Eu conheço o pão que há que me achou quando eu vejo você Eu venho pensando em teus mãos eu posso viver Não dá pra viver sem você Te vejo tão distante o que fazer Eu acredito em nós dois 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 Bonito ser Nada mais está aqui E nunca vai ser Eu acredito em nós dois Não dá pra viver sem você Te vejo tão distante o que fazer Eu acredito em nós dois 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 Eu acredito em nós dois